Olha ela aí de novo, pra enganar o povo Olha ela aí, travês, pra enganar vocês É meu povo, é de quatro, quatro anos que eles aparecem, viu? Por isso eu digo, tome cuidado Cuidado, cuidado que ele tá voltando Sumiu por quatro anos, tava se preparando Cuidado, cuidado que ele tá voltando Sumiu por quatro anos, tava se preparando Se preparando pra enganar o povo Ele pensa que é esperto, acha que nós é povo Tava escondido, igual um rato Agora apareceu dizendo que é o candidato Cuidado, cuidado que o bicho é tinhoso Vem cheio de promessas pra enganar o povo Cuidado, cuidado que o bicho é bom de papo Amigo, abre o olho com esse tal de candidato Olha ela aí de novo, pra enganar o povo Olha ela aí, travês, pra enganar vocês Olha ela aí de novo, pra enganar o povo Olha ela aí, travês, pra enganar vocês É, eu é que ninguém engana mais, viu? Eu já tô esperto com essa turma aí, viu meu filho? Quando vinha até mim, é pau nas orelhas, viu? Cuidado, cuidado que ele tá voltando Sumiu por quatro anos, tava se preparando Cuidado, cuidado que ele tá voltando Sumiu por quatro anos, tava se preparando Se preparando pra enganar o povo Ele pensa que é esperto, acha que nós é povo Tava escondido, igual um rato Agora apareceu dizendo que é o candidato Cuidado, cuidado que o bicho é tinhoso Vem cheio de promessas pra enganar o povo Cuidado, cuidado que o bicho é bom de papo Amigo, abre o olho com esse tal de candidato Olha ela aí de novo, pra enganar o povo Olha ela aí de novo, pra enganar o povo Olha ela aí pra vez, pra enganar vocês